Homens armados atacaram uma escola e sequestraram mais de 280 alunos. O grupo também raptou alguns funcionários. De acordo com as autoridades, as vítimas foram levadas para dentro de uma região de mata. O governo da Nigéria trabalha com as forças de segurança para resgatar os reféns. Esse foi o segundo caso do tipo ali no país em menos de uma semana. Os sequestros por homens armados se tornaram comuns no norte da Nigéria. Grupos apontados como autores dos ataques cometem esses crimes para tentar altas quantias pelos resgates.